Música Música O arasar passou sabão, passou quiabo, Jesus a bimonia Daniel, diminuição Ô gente, mas eu tô sentando no tatuado da minha coiteira O coião mostrou um vínculo pra São Jorge Daniel, o coiteira de Márcio no Bobo Lembra o coião de estrela branca na testa Chifudo contra meu Contra! Ele não quer nem saber Nem que eu me lasque Pode pular! Daniel, te exato Lembra da pioa, pioa, apertando a gantry Amigo, não pula, nossa senhora Picotou! O pompom gostou! Pula! Mandou o braço, ganhou a galera e pula, pula, pula fora Ele marcou de jogar, café na pereza O banho preto, sai o gel Não desagruda! Vem! Vem! Chama o banho! Chama o banho! Chama o banho! Chama o banho! Daniel, te exato! Abri! Cochete a galera final! Vem! Vem! Chama pra dançar! Chama pra dançar! Chama pra dançar! O braço é pra Deus! Palmas a ele! Daniel, te exato! Tira o tinta da final! O Top Bus e o Sr. Odomão encontraram! A caminhada virou cacaga! Chega o Saiba Vida por lá!